Fala galerinha, tudo bem? Professor Roberto Garcia de Matemática e hoje eu trouxe uma questão aqui do Colégio Militar de Manaus. Você que vai prestar concurso para os colégios militares aí do Brasil, vem comigo que a gente vai ver essa questão que envolve frações, ok? Vamos ler? Eu vou ler, destacar alguns dados importantes aqui dessa questão para que eu chame a atenção de você, para que você resolva essa questão satisfatoriamente. Vamos lá? Um bolo de chocolate foi cortado em 20 fatias iguais para amigos, a ser distribuído da seguinte forma, ou seja, tem um bolo lá, cortei em fatias iguais e vou distribuir para 4 amigos. Paulo comeu 1 quarto das fatias, Juca comeu 3 décimos, Zeca comeu 23 vinteavos e Beto, as fatias restantes. Os dois que comeram a mesma quantidade do bolo foram. Bom, primeiro eu vou destacar aqui a pergunta da sua questão, ok? Não é assim legal você desenvolver a questão corretamente e na hora de dar a resposta, dar a resposta errada, ok? Então eu destaquei a pergunta. A segunda, ou as informações que estão aqui bem interessantes para a gente, eu vou destacar essa, o bolo foi cortado em 20 fatias iguais, eu comecei o vídeo dizendo que isso aqui é uma questão de fração, ok? E aqui foi distribuída a seguinte forma, Paulo comeu 1 quarto, Juca 3 décimos, Zeca 3 vinteavos e o Beto as fatias restantes, ok? Para que a gente não perca tempo e você vai entender o que eu vou fazer no final, eu não preciso saber representação fracionária das fatias que Beto comeu, ou seja, eu não preciso saber qual foi a fração que Beto comeu, já que o problema pede a quantidade, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir quanto Paulo comeu em quantidade, quanto Juca comeu em quantidade e quanto Zeca comeu em quantidade. Vou somar tudo isso e tirar de 20. Aí eu vou saber quanto Beto comeu, ok? Então vamos lá, vamos começar a solução. Paulo, 1 quarto do bolo. Juca, 3 décimos do bolo. Zeca, 3 vinteavos também do bolo. E o Beto, o problema está dizendo que ele comeu as fatias restantes. fração. Aqui tem uma expressão, ó. Vou marcar pra você aqui e vou te mostrar aqui no canto, pra que você também não erra. É 1 quarto de alguma coisa. Em fração, quando a gente tem uma fração e essa palavrinha de, isso significa que a gente vai multiplicar essa fração ou pelo número ou por uma outra fração. Então o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho 1 quarto D. No caso, o bolo está representado 20 fatias. Apareceu a palavrinha D? Então isso aqui é 1 quarto vezes 20. Isso vai acontecer nas outras frações, tá bom? 1 quarto de 20 são 5 fatias. Ou seja, você multiplica 20 vezes 1 dá 20. 4 vezes 1, que aqui é 1. Vai dar 1 e você vai ter a fração 20 dividido por 4. Então Paulo comeu 5 fatias. Aqui eu vou com a mesma ideia do Juca. 3 décimos de quê? de 20, ou seja, 3 décimos vezes 20, ok? Ou você multiplica aqui, 20 vezes 3 e divide por 10. Ou então, ó, divide 20 por 10. Ou seja, corta esse zero com esse, vai dar 6 fatias. 30 vezes... 30 vezes... 20 vezes 3 dá 60, dividido por 10. Você também vai encontrar as 6 fatias, ok? Vamos ver então a quantidade agora que Zeca comeu do bolo. Ou que ganhou do bolo, né? Comeu. 3 20 avos de 20. Vou chamar a atenção de você que sempre é a fração do todo. Ó, a fração do todo. Aqui é a mesma coisa. 3 20 avos vezes 20. E esse aqui tá mais na cara, né? Em vez de multiplicar 20 vezes 3 e dividir por 20, já cancela logo ou simplifica logo esse 20 com esse 20. E aqui, ó, Zeca comeu 3 fatias. Agora, fica bem fácil descobrir quantas fatias Beto comeu. Se eu fosse saber a parte fracionária que ele comeu, eu ia ter que somar essas frações, calcular MMC, até encontrar frações equivalentes. Só que o problema aqui é o quê, ó? Quantidade. E isso na hora lá vai te perder, você vai fazer você perder tempo, tá ok? Então, o raciocínio é esse. Paulo comeu 5 fatias. Juca comeu 6. Zeca comeu 3. Quantas que Beto comeu? 6 mais 5, 11. 11 mais 3, 4. Pra 20. Então, aqui, ó, Beto comeu 6 fatias. E agora, vai chegar a solução. Lembra que eu pedi pra você sublinhar a pergunta? Vamos lá. A pergunta qual é? Os dois que comeram a mesma quantidade. Foi quem? Letra A. Zeca e Beto? Vamos ver. Zeca comeu 3. Beto comeu 6. Tá fora. Paulo comeu 5 fatias. Juca comeu 6. Tá fora. Beto comeu 6. Paulo comeu 5. Não é essa a alternativa. Zeca comeu 3 fatias e Juca comeu 6 fatias. Então, por eliminação, Juca comeu 6 fatias, ó. E o Beto também comeu 6 fatias. Ou seja, Juca e Beto comeram a mesma quantidade do bolo. Então, gabarito, letra E. Se você gostou dessa videoaula, inscreva-se no nosso canal e acesse o nosso site. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri